É pão, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um porco sozinho É o carro de vidro, é a vida, é o sol É noite, é o morte, é o laço, é o sol É terra, roba do carro, é nada, madeira É banca, candeia, é o morte, é o ferreiro É madeira de vento, tudo dá pra ser Vesteiro profundo, é o queira, não queira É o vento pintando, é o fim da madeira É a vida, é o pau, festa da comida É a chuva, é o vento, é o peça, é a liberta É o salva do maço, é o fim da panzeira É o pé, é o chão, é a matiça dela Passar em uma pedra da tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regalo, é uma ponte, é um pedaço de pau É o ponto do posto, é o fim do caminho É um roxo descosto, é um pobre sozinho É um estreito, é um frego É uma conta e um conto, é um bico ligado É uma conta e um ponto É um beijo, é um gesto, é uma prata criada É a luz da manhã, é o tijolo chegado É a linha, é o dia, é uma vida brigada É uma garrafa de caniste e azul da estrada É o projeto de casa, é o fogo, é uma cama É um carro guiçado, é um modelo É um passe, é uma ponte, é um sábado É um resto do maço, é um estado Sou maçã, mas é uma, sou fechado É uma promessa de vida no teu coração É uma cobra É um pau, é João, é José É um espinho, não é mal É uma cobra, não é Sou maçã, mas é um fechado É um ferral, é promessa de vida no teu coração É um pão, é peda, é vida É um resto de tom, é um pobre sozinho É um passe, é uma ponte, é um sábado É uma rá, é um belo horizonte É um teste, é um teste, é um nível É uma MD nós, há um twinporte e azul da estrada É uma ponte, é uma機會 no teu coração É umander sorriso, é duas caminhal É um corpo, é um amigo É um desconto, é um sigh Tchau, tchau Tchau